Descendo a ladeira que o skatista Wader vai crescendo no esporte. Com apenas 16 anos, o garoto já é campeão mundial júnior na modalidade downhill, que no popular pode ser traduzido para ladeira abaixo. O título veio no último mês em Belo Horizonte. As imagens da competição impressionam. Os atletas descem uma longa estrada lado a lado, em velocidades que chegam a 85 km por hora. O primeiro a receber a bandeirada vence. Eu sempre corri no estado. E a minha equipe, o Rei Joe, falou assim, cara, você tem que sair para fora. E de cara foi a competição mundial. Ele falou, olha só, o mundial vai ser tal dia e você vai. Aí eu peguei, fui e levei o campeonato. O Wader começou a andar com apenas 10 anos no skate de rua. E o primeiro contato com o downhill foi amor à primeira vista. Os meus colegas começaram a andar de longe, descer a ladeira e até que um certo dia eles me levaram para a ladeira. Bom, conhecer o esporte, né? E eu vi, gostei e eu falei, é isso que eu quero fazer. A busca por velocidade não tem limite. Neste vídeo, na internet, o garoto ostenta o seu recorde. Foi em Santa Leopoldina. Eu atingi 95 km por hora, marcando, se baseando no carro que veio atrás da gente. O downhill é a modalidade mais antiga do skate e foi criado na Califórnia por surfistas que colocaram rodinha nas pranchas para poder surfar no asfalto. Aqui no estado, a modalidade não para de ganhar novos adeptos. Treinar a modalidade nem sempre é fácil. Os skatistas se arriscam nas curvas e ladeiras onde normalmente passam carros. Outro problema é a falta de apoio. Até mesmo quem é campeão mundial precisa de ajuda de pais e amigos para competir. Aqui no estado está muito difícil conseguir um apoio. Tanto é que eu fui campeão mundial, corri atrás para conseguir ir para o sul-americano com a ajuda de alguém, né? Pô, fui campeão mundial na categoria júnior. Só que não consegui. Então minha mãe me ajudou e os meninos da loja também lá. E eu consegui. Está muito fraco em questão de patrocínio aqui no estado. Quem gosta da velocidade e da adrenalina do skate convive também com as quedas e com as marcas pelo corpo. Ossos do ofício. Você está em cima de uma tauba 80, 90 por hora e você cai no chão e sai escorregando, sai se ralando todo. Então é muito ruim. Nisso no banho não dá muito certo. Cair faz parte e o que ele quer mesmo é descer. De preferência, o mais rápido possível. Cair faz parte e o que ele quer mesmo é descer. Cair faz parte e o que ele quer mesmo é descer. Cair faz parte e o que ele quer mesmo é descer.